Hoje o bagulho vai ficar sério, é só você ficar de quatro e olhar pra trás Tu já riu, tu já riu, tu já riu pro meu peru Eu lancei a nova moda, desce com a buceta e rim, desce com o fuzinho e chora Desce com a buceta e rim, desce com o fuzinho e chora Esse é o novo aquecimento, novinha vou te falar É só tu ficar de quatro, é só tu ficar de quatro É só tu ficar de quatro, é só tu ficar de quatro Ficar de quatro, vou começar, começar a rebolar Tu rir e chora, tu rir e chora Desce com o fuzinho e caixota, em cima da minha piroca Tu rir e chora, tu rir e chora Desce com o fuzinho e caixota, em cima da minha piroca Hoje o bagulho vai ficar sério É só você ficar de quatro Tu rir e chora, tu rir e chora Desce com o fuzinho e caixota, em cima da minha piroca Tu rir e chora, tu rir e chora Desce com o fuzinho e caixota, em cima da minha piroca Tu já riu, tu já riu, tu já riu pro meu peru Eu lancei a nova moda, desce com a buceta e rim Desce com o fuzinho e caixota, em cima da minha piroca É só tu ficar de 4 É só tu ficar de 4 Começar, começar, começar a rebolar Começar, começar, começar a rebolar Começar, começar a rebolar Tu ri e chora, tu ri e chora Desce com tu, desce com a chota Em cima da minha piroca Tu ri e chora, tu ri e chora Desce com tu, desce com a chota Em cima da minha piroca Hoje o bagulho vai ficar sério É só tu ficar de 4 E olhar pra trás Tu ri, tu ri, tu ri Tu ri e chora Desce com tu, desce com a chota Em cima da minha piroca Tu ri e chora Desce com tu, desce com a chota Em cima da minha piroca